CAPÍTULO 8 Quando Roland e o Mago Caolho chegaram à Caverna da Medusa, ela não estava lá, mas tinha deixado um bilhete dizendo que tinha ido para Nova York tentar uma carreira de modelo. Roland mostrou ao Mago Caolho a estátua de Garg, e o mago usou sua varinha para fazer a transformação dele de volta em um bárbaro normal. O Mago Caolho fez Sherlock Holmes voltar ao normal também. E aí o Mago meio que se empolgou, e fez a mesma coisa com todo mundo. E quando Roland viu como era fácil para o Mago fazer todo mundo voltar ao normal, ficou se sentindo meio mal pelas estátuas que Garg tinha destruído. A maioria das criaturas saiu correndo da Caverna, por medo de que o lance de virar modelo não desse certo e a Medusa voltasse. Mas alguns ficaram, porque queriam agradecer a Roland e perguntar como ele tinha chegado até lá. Então Roland contou sobre sua mãe, o feiticeiro branco e o inverno sem fim. Aí uma elfa disse que queria ir junto com Roland, para ajudar a salvar a mãe dele. E todo mundo falou que iria também. E isso deixou o Roland feliz, porque ele sabia que sua mãe ficaria orgulhosa dele, por ter feito tantas amizades novas. O Greg falou que mais uma vez, o novo capítulo era um tédio, porque era quase só falatório. Mas ele gostou de terem aparecido personagens novos. Ele disse que é muito importante ter vários personagens, porque aí o filme teria um monte de pôsteres. Além disso, ele falou que a gente podia fazer bonequinhos de plástico de todos os personagens, e colocar nos kits as lanchonetes, fast food. Não vou ser dessa ideia, porque não quero incentivar as crianças a comer fast food. Mas o Greg disse que sempre trocam as batatas fritas por fatias de maçã. E assim fiquei um pouco mais tranquilo. Eu também falei que não queria colocar ainda mais porcarias de plástico no mundo, porque essas coisas poluem o planeta. Então o Greg disse que a gente poderia fazer brinquedos biodegradáveis, que derretem depois de um tempo. Acho que isso me deixou mais tranquilo. O Greg gostou muito da Alfa, que se chamava Chivana. Ele disse que as garotas achariam ela o máximo, e iam se fantasiar com suas roupas no dia das bruxas. Greg falou que a Chivana deveria ter um talento como, por exemplo, ser uma ladra. Falei que roubar é errado, mas o Greg falou que se fosse o trabalho dela, não tinha problema. Acho que faz sentido. Mas o Greg não curtiu muito alguns outros personagens do capítulo. Ele disse que eu devia esquecer o alienígena, porque era um livro de fantasia e não de ficção científica. E o Greg não gostou do Stephen, que é metade homem e metade vaca. O Greg explicou que se a ideia era fazer um centauro, ele devia ser metade homem e metade cavalo. Respondi que os centauros também podiam ser vacas. E ele respondeu, é, mas as vacas são fêmeas. E que se eu quisesse fazer metade vaca, então? O Stephen não ia poder ter bigode. Falei que estava ficando muito complicado, então era melhor tirar o Stephen também. Mas o Greg falou que ele podia ficar, porque as tetas podiam ser bem úteis quando a gente fechasse negócio com as redes de fast food. Refrescos! A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Não perca!